Se você já viu um tubarão, ou do fundo do mar, ou Leavittin, há muitos filmes de terror baseados no oceano, porque há muito terror real no oceano. É água cheia de dentes, tentáculos, e se você sair para nadar ou surfar nas águas do oceano, nunca poderá ter 100% de certeza que não será atacado por algum tipo de criatura aterrorizante. Número 7. Dunkleosteus. Você ficará feliz em saber que o Dunkleosteus não existe há mais de 350 milhões de anos, para ser exato. Enquanto estamos apenas aquecendo, você com um monstro aterrorizante que provavelmente você não verá, vamos dar uma olhada em como o aterrorizante é um fóssil, e agora vamos imaginar aquela coisa realmente nadando na água. Elas poderiam crescer até 11 metros e pesar até cerca de 4,5 toneladas. E como alimentadores de sucção modernos, este peixe poderia abrir e fechar suas mandíbulas com uma grande velocidade, e tinha uma força de mordida massiva de 1.600 PSI, e isso que eles querem dizer com duro e rápido. Parece que eles foram bem sucedidos, pois esses fósseis aparecem em todos os tipos de lugares, incluindo América do Norte, Colônia, Bélgica e Marrocos. Este foi realmente o predador mais durão daqueles tempos distantes, e tinha uma enorme cabeça blindada, coberta por placas ósseas. Essas placas formavam pontos de frente da boca que agiam como dentes, e continuavam crescendo à medida que o peixe envelhecesse, o que significa que poderia atacar presas cada vez maiores. Número 6. Água-viva caixa australiana. Há cerca de 50 espécies de água-vivas que vivem na costa da Austrália, e felizmente apenas algumas têm veneno, que é muito perigoso para os seres humanos. Mas as que contém têm um dos venenos mais mortais do mundo. Pior ainda, são quase transparentes e medem apenas 17 centímetros, o que as torna ainda mais difícil de se ver na água. A picada desta água-viva libera uma neurotoxina que ataca o sistema nervoso e o coração. Más notícias e mais de 60 pessoas morrem da picada desta água-viva nos últimos 60 anos. Graças às mudanças climáticas, estamos vendo uma explosão na população de águas-vivas, o que significa que elas estão se aproximando cada vez mais da costa, à medida que ficam sem espaço. Então as chances de almoçar nesses tentáculos desagradáveis estão aumentando cada vez mais. Os tentáculos contêm 5 mil células urticantes, e são usadas principalmente como formas de defesa. O único predador que esta criatura tem é a poderosa tartaruga marinha, que tem uma espécie de imunidade em suas picadas. Número 5. Ouriço-flor. Este ouriço-do-mar é conhecido por ser bonito, como uma flor, e é por isso que se chama ouriço-flor. Mas não se deixe enganar pela sua aparência. Se você tem o desejo de abaixar e cheirá-lo, você pode encontrar muitos problemas. Porque essas flores são na verdade estentáculos que contêm um tipo de mandíbula, capaz de injetar veneno forte o suficiente para matar uma pessoa. E é por isso que esse ouriço raivoso foi nomeado como ouriço-do-mar mais agressivo no mundo pelo Guinness Book. Ouriços-do-mar tendem a ficar juntos se mexendo sobre pezinhos entubados, e são a definição de beleza mortal. Eles vivem em profundidade de até 90 metros, principalmente nas águas do índio pacífico ocidental. Apesar de tudo isso, esses ouriços são realmente coletados e consumidos por algumas pessoas extremamente corajosas que vivem no sudeste da Ásia e nas ilhas do Pacífico. Eles arrancam todas as tripas e as enchem com gelo e leite de coco antes de ferver. Aparentemente é delicioso, mas eu vou deixar para eles. Número 4. Peixe-pedra. Aqui está um campeão. O peixe mais venenoso do mundo e o seu nome é o peixe-pedra. Os espinhos ao longo do corpo contêm sacos de veneno e são acionados sempre que qualquer coisa aplica algum tipo de pressão ao seu corpo. Aqui está a parte complicada. É que ele parece exatamente como uma pedra, ou por vezes com manchas de cor coral como um pedaço de coral. Então isso significa que é muito, mas muito fácil passar desapercebido. E muitas pessoas pisaram desajeitadamente direto em um peixe-pedra. E sentiu sua picada extremamente dolorosa, que pode até ser fatal. Todas as praias australianas carregam suprimentos de vinagre, que pode reduzir o efeito de veneno do peixe-pedra. E pisar neles é realmente muito comum na Austrália. Como o ouriço da flor, o peixe-pedra também é uma iguaria. Para além dos espinhos, este peixe é saboroso e não venenoso de forma alguma. Na Ásia, é um prato popular e até servido cru, como sashimi. Esta é uma coisa sobre o peixe-pedra que é bastante incomum. É a sua capacidade de sobreviver até 24 horas fora da água. Número 3. Caracol cone. Isso mesmo, é um caracol. E você estava todos sentados esperando um vídeo com 7 tipos diferentes de tubarões. Não neste canal. Estamos desenterrando as coisas realmente fodas. E aposto que você nunca pensou que um caracol poderia ser mortal. Mas este aqui é definitivamente. Ele é muito relacionado com as criaturas viscosas que conhecemos e amamos dos dias das chuvas em nossos jardins. Mas existem algumas pequenas diferenças. Primeiro, eles vivem em oceano. E tem uma espécie de concha castanha e creme que parece como algo da década de 70. E finalmente, eles podem matar você. Muitos mergulhadores tentaram se aproximar deste caracol de aparência legal. E viveram para se arrepender. Se de fato sobreviveram. O caracol cone tem uma ponta na concha afiada em forma de agulha. E quando se sente ameaçado, começa a ficar espetado. Ela é poderosa o suficiente para furar luvas de mergulho. E pode injetar o veneno poderoso o suficiente para matar até 10 pessoas. Este pequeno caracol sádico também te atinge com um poderoso analgésico ao mesmo tempo. Para que você nem sequer saiba que você foi mordido até que seja tarde demais. E entenda isso. Não temos antiveneno. Então você só tem que aguentar e esperar pelo melhor. Número 2. Água-viva caravela portuguesa. Surpreenda ou não. Ela é uma água-viva. E um sinóforo. Que é uma criatura muito invulgar. Que consiste em vários animais diferentes. Todos trabalhando em um conjunto para manter um navio no mar. O organismo principal é uma bexiga cheia de ar. E ela fica a flutuar na superfície. E uma parte que dá o nome a esta criatura. Uma vez que se assemelha a um navio de estilo antigo. Do renascimento que é quando a caravela portuguesa foi registrada pela primeira vez. Em uma época em que os portugueses usavam a maior marinha. Os tentáculos podem crescer até enormes 778 centímetros de comprimento. E são um organismo completamente separado. E eles tem um ferrão desagradável. E uma vez que algo se envolva neles. Há realmente poucas formas de sair. Eventualmente absorvido por todas as partes da caravela portuguesa como alimento. Às vezes elas podem ser encontradas flutuando em colônias de mil indivíduos. Enquanto uma picada pode não ser fatal. Caindo em milhares deles. Certamente pode ser. Número 1. Calangulo Titã. O Calangulo Titã é encontrado em lagoas e recifes. A 48 metros abaixo da superfície. Na maior parte do Indo Passivo. E também conhecido às vezes como Peixe Porco Titã. E também por serem durões que amam nada mais do que uma boa luta entre peixes. Especialmente as fêmeas. Que este é um dos peixes mais agressivos do mundo. E quando a esta época de reprodução. As fêmeas atacam praticamente qualquer coisa. Que se aproxime do seu ninho. Incluindo mergulhadores humanos. Podendo dar uma mordida. Bastante desagradável. Com seus dentes afiados. E fortes que são conhecidos por infligir ferimentos graves. Mesmo que estes peixes não sejam venenosos. Eles podem ser bonitos de se olhar. Mas mergulhadores sabem manter-se bem longe desses animais raivosos. Porque eles atacam mesmo sem serem provocados. E podem morder através das barbatanas. Luvas e roupas de mergulho. Alguém precisa dar este peixe em um chá de camomila? E talvez uma pílula para relaxar. Com qual criatura você ficou mais apavorado? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou, deixe o seu like. Se inscreva no canal. E ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Até mais. Tchau.